Volte enquanto é tempo Volte enquanto é tempo Volte enquanto é tempo Volte enquanto é tempo Aham Um momento crítico ou escolha o que quer Ficar firme com Deus ou ficar dando antes é Entre os dois lados não sabe se desce ou vai subir Em cima do muro mais cuidado para não cair Levantou a mão aquele dia dando glória a Deus Depois sumiu e ninguém sabe o que aconteceu Eu fiquei sabendo que voltou pro mundo louco antigo Já esqueceu que o inimigo fez contigo amigo Estravizou a sua vida e quase te ceifou Meu Deus permite que aconteça mas tu não mudou Tu tá pensando que é sorte Não é Deus proteger Ele te ama e quer te ver feliz sobrevivendo Deixa de lado tudo aquilo que te faz sofrer Vem conhecer o mundo novo que Deus tem pra você Não é carro, droga e fama e nem mulher bonita Ele tem muito pra te dar e muda sua vida E se quer ajuda, eis-me aqui irmão, eu tô contigo J.N.R.R.O.P.A.R.O.P.A.R.O.P.A.S. É que Deus é mais e Ele é a saída Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você meu rapaz Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você meu rapaz Aonde o chicote estrala, aonde a lapada estica Aonde os capa que dá tala, Jesus Cristo senta a ripa O fogo tá consumindo, os traírem de capa caindo Os covardes desistindo, está tudo é saindo Sempre agradeço a Deus pelos corre que a gente faz Exaltando nosso Deus diminuindo, Satanás E os parceiros que são fracos, abandona nós na guerra Nós cambaleia, mas não cai, nós é o sol da terra Hoje eu saí pra lá, eu não volto jamais Eu era porco no mundão, fazendo gosto de Satanás Tenço fé e já tô cansado de pregar Pras pessoas do mundão que acham bonito tem mar E os crentes sem vergonha, desviado no mundão Volta logo pra Jesus, busque sua salvação parceiro Já tô cansado irmão, mas não penso em desistir Penso cada vez mais, é, em progredir O que mais dói no peito é a trairagem que rola As vontades de desistir, vem às vezes, vai embora Se esperar em Deus pra você não cair Volta logo irmão pra você progredir Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você meu rapaz Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você meu rapaz Aí, o evangelho de Mateus capítulo 12 Versículos 44 e 45 Fala de uma passagem bastante forte Leia lá e reflita Ergue a cabeça, venha logo pros braços do pai Peça perdão para Jesus e vai não peques mais Ele te ama e te chama para conversar Tu é escolhido do teu ziv e ele quer te usar Trocou a bênção meu querido pela maldição Antes te viram como luz, hoje é escuridão Ainda é tempo de mudar e você tá ligado Corra pros braços de Jesus e largue o pecado O inimigo te oferece até o mundo inteiro Drogas e prostituição e muito dinheiro Esse é o plano do diabo para te atrair Em troca quer a sua vida para destruir Mas eu conheço e te apresento o Deus que transforma Ele levanta o caído e faz uma vida nova Minha boca fala que está cheio o meu coração O amanhã não nos pertence, então vigia, irmão Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você, meu rapaz Então volta, venha logo pros braços do pai Antes que seja tarde demais Antes que você fique pra trás Vai ser mal pra você, meu rapaz Meu rapaz Meu rapaz Meu rapaz Meu rapaz Amém.